O primeiro sentimento que eu tive foi de justiça, porque eu acho que a gente não tira a vida de ninguém. E eu vou lutar até o final do mundo, a gente já contratou os melhores advogados desse país para defender o Cássio, que ele não morreu em vão. E o que mais me deixou revoltado agora foi ouvir que ele fez isso em legítima defesa. Ninguém morre pelas costas em legítima defesa. O Cássio não tinha uma arma na mão, o Cássio não tinha um nada na mão, como que era legítima defesa? Ele destruiu uma família, ele destruiu sonhos, ele destruiu tudo. E agora não vai ser aqui, não é esse delegado, qualquer delegado que está aqui que vai fazer justiça, não. Onde ele estiver, Deus, lá de cima, vai fazer a justiça para ele. Não existe homem capaz de ser maior que Deus, não. Não existe homem nesse mundo, nesse planeta que é maior que Deus. Com essa manifestação desse pessoal aqui nesse momento, aqui agora, sensibilizando a sua causa. O que você acha? Eu acho que patrocínio tem que acordar. Isso aqui é só um pouco das pessoas que estão indignadas com tudo que aconteceu. Patrocínio tem que entender que chega, chega de coisa amarra, chega de deiromarra, chega desse povo. Patrocínio tem que entender que tem que pôr no poder, é gente que pensa no povo, não é gente que pensa em dinheiro, não. Ele pediu, me falaram, porque graças a Deus eu não vi isso. Diz que ele pedia, pelo amor de Deus, não me mata. Isso é muito triste, isso é muito triste. Implorou pela vida. Implorou pela vida. Então ele vai ter a justiça dele, eu creio nisso. Então ele pode esperar, ele pode ir para cá, para o inferno, mas que ele vai ter o lugar dele, ele vai ter. Com a justiça, não vingança. Nayara, você disse que acompanhava os vídeos que o Cássio fazia. Houve nesse período algum fato que chamou a sua atenção, alguma ameaça em si? Ele falou, na própria quinta-feira, eles foram o próprio assassino do Cássio, o Jorge Marra, foi atrás de todos os candidatos do partido do Cássio, oferecendo propina, 50 mil para um, 40 para outro, 30 para outro, para poder tirar. Porque eles falaram que o Cássio não pisava na Câmara de forma nenhuma. Que eles iam gastar o que eles tinham, e o que eles não tinham, para poder tirar o Cássio. E gastou, gastou a vida dele. Só que ele esqueceu que ele tem família. E a Chiquita vem aí agora, para poder fazer justiça, porque nós não sabíamos disso. Ele deixou ela registrada, deixou ela com número. No coração dele, ele sabia que alguma coisa podia acontecer. Ele não falou para mim claramente, mas ele falou, o coração dele estava sentindo. Então, assim, a gente quer só isso. Quer que a justiça do homem seja feita, que patrocínio acorde, que patrocínio faça urna. Dia 15 de novembro, patrocínio, mostre quem é patrocínio. Então o telefone que está afirmado é o telefone dele, até agora ninguém me derrubou, então além de assassino ele é ladrão porque roubou o celular dele. Então o celular não foi entregue? Não, o celular não foi entregue, então além de ele tem que responder, além de assassinato ele tem que responder por roubo, porque cadê o telefone? Ele roubou. E como ele, no caso? Ele pegou porque ele estava fazendo, o telefone dele tinha todas as informações, todos os vídeos e eu acho que ele... Ele pegou o telefone dele para que levassem ele até o local onde estava a arma. Ah, vou falar primeiro do advogado, nós trouxemos um advogado porque com certeza esse assassino estava com uma renca de advogados aí, né? Nosso advogado tinha o direito legal de entrar para acompanhar, ele foi sarciado com o direito de entrar e ele não pôde acompanhar. Então assim, primeiro eles, isso para mim é uma proteção ao bandido. Por que que a gente não pôde entrar lá para acompanhar? Não era eu que queria entrar, eu sou leiga, não era ninguém que está aqui, era um advogado. Mas eles podem ficar tranquilos, porque os melhores advogados criminalistas do Brasil estão vindo amanhã para defender o Cássio. E de graça, porque eles se comoveram com tudo o que aconteceu. Então está vindo os melhores advogados criminalistas do Brasil para vir defender, não vai ficar desse jeito. E o sentimento é o quê? Está aqui todo mundo vendo o sentimento da família. Agora, eu não tenho mais o meu marido, a Chiquita não tem mais o filho dela. Uma família foi dilacerada. Então assim, ninguém sabe a dor que a gente está sentindo. A gente não tem mais lágrimas, a gente não tem mais nada. A gente só quer que seja feita a justiça porque sim. É o meu direito, é o seu direito, é o seu direito, é o seu direito, né? Eu creio num Deus que vai fazer o impossível. Obrigada, obrigada. Eu já posso pegar essa gravação de vocês?